Riquel, o que vou fazer? Não sei viver longe de você Sem seu amor eu não sou ninguém Você se foi, nem disse adeus Eu já nem sei onde procurar Riquel, preste atenção Porque senão vai se arrepender Um outro amor eu vou encontrar Para esquecer que um dia eu te amei E por amar, quanto eu chorei Tão leve a mão, se falo assim É que eu não sou quem você pensou Mas se você voltar pra mim Eu te prometo amor, tudo esquecer Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tudo esquecer Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tudo esquecer Lá, lá Tudo esquecer Lá, 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 Esqueceu Lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Tudo esqueceu